e como eu faço uma pesquisa bibliográfica qual site eu quero falar sobre gestão de pessoas né professor Ivana outra resposta já falou né para perguntar como eu faço e qual site ele acabou de falar a palavra mágica e a gente restou toda semana e eu falo uma não se sintam mal que vou falar para aparecer uma canelada mas tá muito fácil pesquisar hoje é porque hoje tem o tal do Google acadêmico e lá você filtra o que você quer ver e tal tem tudo lá não tem tudo lá porque tem as bases específicas para cada área você tem uma base então você tem o Web of Science Scopus é o próprio é a Bireme tem algumas alguns portais específicos e cada área tem um então tem o por exemplo talvez na área de administração gestão de pessoas eu não saiba a área mas o próprio Google acadêmico se encontra de tudo porque eu falo mal acostumado antigamente não tinha isso se eu for se eu colocar oito dez anos atrás que não é muito longe é o Google ele via pegar qualquer coisa ali da internet ia jogar podia ser o site do tio Paçoca eu brinco porque tem um site que é do tio Paçoca e o menino veio acontecer do site do tio Paçoca uma vez você pode até citar o tio Paçoca mas ele não pode ser ele não pode ser a essência do seu trabalho toda justificativa em cima do site do tipo a soca e aí o Google acadêmico ele sim procura materiais acadêmicos perfeito dali para trás de dois mil sei lá e dez alguma coisa assim para trás não tinha Google acadêmico aí a gente tinha que saber sobre as nossas bases de dados por área que já existia e antes disso era biblioteca por biblioteca que é um pouco pior então assim eu vou falar uma coisa para vocês eu vou vocês são mal acostumados porque hoje é muito mais fácil na boa sem sem nenhuma maldade no meu coração aí em cima disso o problema acho que não é só onde procurar essa pergunta só essa mas a resposta do professor Ivan é o que procurar também você tem que saber bem as palavras-chave não adianta você ter uma Ferrari na mão e não saber pilotar a Ferrari né então você tem uma Ferrari na mão um bom buscador o Google acadêmico é um bom buscador não dá para fazer eu consigo de tudo um pouco como eu falei talvez não tudo talvez se você queira você quer fazer um um mestrado um doutorado que de repente você tem que fazer a mesma uma o estado da arte a fundo em alguma área o Google acadêmico não dá conta mas para um TCC sinceramente não precisa nem eu nem falo para os meus alunos procurar fora do Google Google acadêmico de tão acostumado até a gente fica porque não tem porquê ele mesmo ali já dá conta mesmo do que se precisa basicamente a não ser que tem um livro texto que tenha na biblioteca e faça isso não tá na internet ainda eu tá só em trabalho x ou y você não vai encontrar você tem que ler na fonte papel né mas vou te falar que mesmo assim mesmo isso a gente consegue burlar assim já eu tenho material escrito e normalmente material de base das disciplinas já dão conta porque hoje mesmo sei lá eu tô eu mesmo tava fechando material da disciplina que eu dou na universidade meu textos meus artigos tal tá numa pastinha lá se o aluno quer fazer um um TCC de lutas com certeza metade ele consegue tirar da pastinha que eu deixo disponibilizada para disciplina então você tem uma disciplina de gestão de gestão de pessoas com certeza tenho já tem um drive que seu professor disponibiliza dali também se já tira um outro o material por exemplo né é uma das coisas que a gente debate muito na área da educação é que assim a sociedade hoje ela tem acesso a muita informação muita informação tanta informação que você não sabe o que fazer com essa informação né então é muito fácil achar informação nos dias de hoje agora como que eu vou filtrar essa informação como que eu vou pesquisar é o que a gente sempre coloca como eu pergunto para o Google não adianta só abrir a página do Google e falar ah eu quero fazer um TCC você pode escrever eu quero fazer um TCC e vai aparecer centenas de milhares de resultados mas será que algum daqueles resultados realmente responde a sua dúvida responde a sua pergunta então a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é como como perguntar para o Google tá e no caso específico da da faculdade do TCC do mestrado do doutorado é aprender a perguntar para o Google acadêmico e aprender a perguntar para o Google acadêmico requer a delimitação do tema então se a sua proposta é falar sobre gestão de pessoas eu lhe pergunto gestão de pessoas sobre qual aspecto gestão de pessoas no poder público ok em qual segmento do poder ser público eu tô falando de um posto de saúde ou de um grande hospital eu tô falando de uma escola que tem sei lá 15 professores ou de uma escola que tem 87 professores eu tô falando do do setor público que trabalha com pavimentação então é importante que a gente delimite para você falar sobre gestão de pessoas e e aplique né um determinado aspecto em que você aplique afunile essa questão tá porque quanto mais você afunilar menos espaço para cometer erros você vai cometer não adianta você só pegar o livro do que a venato gestão de pessoas que tem né suas trezentas quatrocentas páginas e e querer transformar o livro dele num TCC tá você vai ter que selecionar um aspecto sobre gestão de pessoas e preferencialmente aplicá-lo né ou analisá-lo sobre uma determinada perspectiva tá então é o seu tema eu entendi tá mas não faça pesquisa bibliográfica antes de você fazer o seu projeto porque senão você vai sair atirando para tudo e qualquer lugar e o risco de você não acertar é muito grande e aí e aí i e aí i i i i